Eu, da... Rapaz, uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ botando um milhão de pessoas. Isso é, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Putz, e agora? Cara, isso é um desastre ambiental. Esse tá sendo um podcast importante pra mim, irmão. Porque tenho passado por um momento, assim, que eu tô realmente sentindo uma necessidade de alguma forma me conectar de uma forma mais interpessoal com as pessoas, né? Poxa, que legal. A internet fica meio distante, são só recortes, as pessoas acabam tendo muito uma imaginável de mim sobre fragmentos de notícias. Então vai ser massa aqui. Poda-se eles, mas o povo vai ver um DJ que canta meia música e que fica ali fazendo aquelas cenas ridículas. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te dar o meu pendrive, com todas as músicas, com tudo que eu tenho, mas pra mostrar que ele é inútil. Porque, mesmo a gente tendo todo o pendrive, não é isso que faz o artista. Cara, o que é música brasileira? É música nordestina. O artista já afina um pouquinho. Vocês já viram Lá na mata a cantoria Da passarada quando vai anoitecer Minha madrinha, Nara. Cara, legal. Tem mais de 400 músicas gravadas. Falar bem a real, tá? Eu entendo, tá ligado? As pessoas que não compreendem, às vezes, a minha profissão, porque é uma outra geração. E assim como eu passo isso a minha vida inteira, eu não tô cansado de continuar. Eu não tava legal aqui, a nível de tocar, mas a emoção de estar aqui com você, as coisas terminam fluindo de uma maneira ou de outra. Tá tudo certo. Podia ter falado, não, mas falei porque é o que aconteceu. Eu não tenho medo. Vamos lá. Vamos lá. OK, gente. E הי워�